aleluia aleluia você está na casa do Senhor meus irmãos eu vejo pessoas que estão recebidas meu Senhor meu Deus adore a Deus e exalte o nome de Jesus eu não quero mais chamele a Deus eu peço a nome da Deus aleluia Deus eu peço a nome da Deus aleluia os seusãos você vê eu tenho eu quero cantar com você essa nossa missão aleluia quando cantar seu não vamos e dá glória isso Levante as mãos para o alto E peça pra Deus Leão acordeu Que coisas maravilhosas Vão acontecer Já vai acontecer Vão acontecer Peça pra Deus, peça pra Deus Não se adivise ouvir Uma machaca em paz estranha Alguém me falar Não se adivise ver A vida em plantar Como sempre O Deus do povo estou falando É o Deus que você Não pode fazer Vem não ter ser abençoado É só dele ver É só dele ver Isso, agora Deus É só a vida de Jesus Que tem escada Aleluia Isso, profeta Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar, profeta Aleluia Isso Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso É só a vida Aleluia Para que salva a vida Para que salva a vida Aleluia Isso Eu quero cantar com você Essa nossa canção Isso é paz Aleluia Enquanto cantamos Segura a mão do teu irmão Que dá glória a Deus Isso Levante as mãos para o alto E que salva a Deus Eu nunca pudeu Que coisa espalhosa Já aconteceu Já aconteceu Já aconteceu A palavra, irmã Você é difícil Eu A que te mandar Você é meu O Deus do bom Estou falando É um texto impossível Que o pode fazer Então nem ser Abençoado É só dele ver É só dele ter Quem não vencerá, vençoado É só dele ter É só dele ter